E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta em Uncharted The Lost Legacy Estamos novamente aqui, do ponto que paramos O que é que? Bater uma foto? Uma selfie Meu Deus Uma arma, mano Ah, temos que ir até o carro ali Como é que eu faço pra chegar lá? Ah, por aqui Vamos lá, galera Terceiro episódio, regresso Vamos seguir a Nadine Cara, lembra muito Surgiu tudo Eu ia falar, lembra muito o cenário de Uncharted 4, cara Olha como é que ela ficou toda suja Oh, coitado Peraí, L1 Que cacetada que ela tomou, hein Diz aqui Ixi, essas duas aí ainda vai ter o que falar Já vão começar aqui com o carrinho Com o jeep Não, não me importo Mas eu sim Sou controladora Sei Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota Que novidade Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de coisa lá Nunca ouvi falar de coisa lá antes desse pedra É, bom Na verdade a culpa é do último rei Jovem, afobado E se gabava da riqueza do império Fez uma nova capital para guardar a presa E acabou chamando a atenção dos preços E a nossa E a nossa Vamos subindo por aqui Eu acho que é por aqui mesmo, cara Agora eu acho que é por aqui Que bonito Ai Assistência de câmera Não, não Não quero assistência de câmera Isso aqui está com uma cara Que eu tenho que subir aqui assim, ó Viu algum caminho? Estou procurando Puxar o freio de mão Será que tem alguma coisa ali? Ali, ó Eu acho que é aqui Uh, haha Refrescante Valeu Podia ter me avisado Ah, se diverte Então É tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade Mais tranquilo Você sempre volta aqui? Não Não Na real, não Ei, ali na frente Vai com calma Olha só isso O índice de Rui Salah Bem no meio da estrada Dá pra passar pelo portão? Vou conferir As velhas capitais O que temos? Hali Bidu E Belur Achei que era Ganesh e Shiva Tem alguém prestando atenção Ganesha era o guardião de Hali Bidu A mais nova das capitais de Rui Salah Shiva era o guardião da antiga capital Belur Bom, as construções são lindas Mas esse muro não serve pra defender Parece a quadra dos escultores Estamos nos subúrbios Não achei que fosse arqueóloga Esse era meu pai, na real Eu só sei roubar Lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim Ótimo Então vai ser fácil acabar com os portões Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano A menos que você tenha um dinamite Essa tarefa é sua Entenda isso como não Acerto Acho que vai servir Freem, rápido Eu vou me emboscar Se proteja Amei que é uma vida 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 Em frente Vou pegar a arma aqui Será que eu consigo subir aqui? Consegue Aproveitar, eu não sabia que dava pra subir Municiones Granada Será que eu tenho que acertar Uma granada ali dentro? Olha, mano Que bagulho louco Engraçadinha E agora é pra cá ou pra lá? Eu só tô surpresa Achei que você seria mais do tipo Que não deixaria rastros nas ruínas indianas Sentimentalismo nessa profissão Acaba nos matando Pra cá Bom, já entendi É só seguir a água Mais ou menos, né? Aí O que? São só roedores grandes que voam Na verdade, não É mesmo Estão mais pra primatas e lêmores Tá, vou pesquisar isso Agora sim Consegui Caramba, mano Azaf Bem observado Merda Ele trouxe um batalhão inteiro junto Deve ter ainda mais lá dentro Ei, fico lizondeada por nos levar tão a sério Precisamos passar pelo portão Tá bom, mas vai com calma Vamos cuidar desses otários primeiro Você tem um plano? Sim Claro Então, vamos lá Bom, vamos lá Tô por enquanto Marcando a galera Não pode Ter só três Tem que ter mais Falando Eu acho que eu marquei todos Ai, não me vê Esse cara vai vir aqui daqui a pouquinho Ouvi que uma delas é sua africana Trabalhou uma vez com um cheque Foi antes da minha época Do jeito que ele fala dela A esposa dele não ia gostar Já vi, amor Dá pra culpar ele? Acho que não Dizem que é uma ótima lutadora Não seja o que diz Eu acabo com ele Não dá, acho que essa aqui é melhor Acho que essa aqui é melhor Pera de olho Até que indo bem por enquanto Até que indo bem por enquanto Deixa eu ver Aonde que tá o outro Tá ali Caramba, mano Eu tô fazendo mal desse tempo Primeira vez Eu acho que eu consigo Algo assim E o Uncharted Mas tem mais um ali, mano Tem um perdido lá longe Primeiro a gente tem que pegar Esse cara aqui Acharam o corpo Bela hora Pra gente Arrombar Algo, né Agora vai ficar fácil Com o silenciador A gente consegue matar os caras E nem vão saber Da onde veio Ó Tá fácil Opa Tem um cara Onde, mano Tem um cara ali em cima Será que ele pega? Uh Belo tiro Belo tiro Faltam só Cara, que delícia Fazer stealth nesse jogo Tem jogo que é mais difícil O Uncharted 4 Era um bem difícil de fazer Tá bom Agora a gente volta aqui E pega a arma Que tem mais munição Porque essa daqui Já era Baita arma ela, hein Baita armão Bom, não dá pra explorar Muita coisa Só vamos Rapidão Que é isso, mano Por onde que eu desço então? Por aqui Cuidado Sempre Certo Voltando pro lugar Tenho plenas condições De dirigir, sabia? Eu sei, querida Só que prefiro assim Olha Chegamos ao quarto episódio Verdade Mas diferente do seu Azave Temos uma vantagem Os três símbolos Vamos dar uma olhada no mapa Bom, pessoal Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar um gostei Compartilhar Comentar Se possível Me siga nas redes sociais Os links estão aqui na descrição Eu tenho uma página do Facebook Do canal Tenho aí o Twitter Por ali você vai receber a notificação Quando sai vídeo Apesar que eu tenho lançado o vídeo Todos os dias Mas como o YouTube Não está notificando Se vocês puderem me seguir lá Será mais fácil Para vocês receberem as notificações E também me sigam No meu canal de live Eu tenho feito muito live De Rainbow Six E Overwatch Lá na Twitch.tv O link também está aqui na descrição Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima